Bom pessoal, começando aqui a segunda parte desse vídeo Tem um avião aqui, aqui é uma parte mais militar Mais militar, esse avião aqui, um avião A hélice aqui dá pra perceber Que ela bascula Esse aqui é um avião militar Aqui tem o Enterprise Que é o portavão, isso aqui é uma réplica Só pra vocês terem uma ideia de quantos avanços caberiam Cabe, né, cube, né Nossa, é bastante coisa É uma réplica do Enterprise Então esse aqui é um caça Não sei se está carregado, mas as bombas ainda estão aqui Que é uma caixa de munição Olha o tamanho da munição, né Dá uns 15 centímetros de comprimento Então, aqui todas as bombas ainda estão aqui embaixo Aqui é o metralhador Sai da metralhadora aqui na lateral Não sei se é tanque de combustível É uma ogiva, uma bomba grande Acho que deve ser uma bomba grande Olha o do curso de célula Quem que lembra essa parte da asa aqui que se movimenta Olha, estou vendo que ele se separa Então, ele vem, guarda, fecha E aqui ele se separa da asa aqui Como é o nome disso aí? Quem que lembra? Aqui os avanços ali em cima Aqui é tudo militar Militar Isso aqui eu acho que é o assinuador Da cabine Do porta-aviões Tem uma tela aqui mostrando Talvez a visão É, provavelmente a visão Porque tem até os limpadores aqui Muito bem Aqui são alguns Comandos O foco Aqui embaixo também tem alguma coisa Pelo jeito Pelo jeito Isso aqui realmente Pode ser uma cabine Pelo jeito É realmente uma cabine De um porta-aviões Aqui está muito real Desgastado Está vendo? Os botões tudo funcionam Mas dá a intenção Que é real Isso aqui Tá? Se ele quer ir Porque é falso Isso aqui é uma metalinadora Provavelmente Isso aqui não se diz que é Mas isso aqui é uma peça original Ela tem um conector aqui Realmente não sei o que é isso aqui Aqui é o comando De um navio Talvez Já tem um afinalador aqui É, um outro porta-aviões Lá está a tela Dissimura E aqui Não sei como é que chama O volante Isso Ficou na parede E é tudo real Tudo real Só que lógico Muita coisa quebrada Mas provavelmente Isso aqui é a cabine De um controle De um porta-aviões Aqui é uma visão superior Da sala E aqui é o pequenininho ali Marinha americana Bem curtinho E vamos para a próxima Aqui é um avião Rádio controlado Ele é bem pequenininho E aqui o controle dele Tem um computador Ah, aqui é o kitzinho de reparo As pás Aqui é um óculos em realidade virtual Óculos em realidade virtual E o cara controla por aqui O voo dele Aqui, ó Só que eles estão reformando a sala Mas são os aviões não tripulados Os vantes Esse aqui A gente acha que tem até no Brasil Talvez Esse aqui Tem uma visão Superior, né? Desse ambiente Olha que engraçado Aquilo ali, ó Tem até um boneco lá dentro Deve ser uma asa delta Gigante Ah, não Asa delta não É, é uma asa delta Muito grande Deve dar uns 20 metros De uma ponta na outra Mas é a pedal Tem a hélice atrás lá Aquela Tem uma pá vermelha Uma amarela E aqui o cara pedala E gira lá atrás Nossa Muito interessante Ó, esse aqui é um Spitfire Spitfire Cara, esse aqui é muito 10 Ó o motorzão dele Motor em V Um, dois, três Acho que são Doze cilindros Doze cilindros Um, dois, três, quatro, seis Velas desse lado E seis do outro Então aqui, ó É o MK7 Tem outros aviões ali também Mas esse aqui é bem famoso Bem famoso Nossa, é muito grande Muito Grande E Total Vamos ver aqui Esse aqui P51D É o Mustang Ó aqui Mustang Mustang, ó Muito legal P51D Aqui em cima Não sei qual que é Também está mais perdido Do que Vamos ver qual que é esse aqui Nossa, esse aqui é esquisito Tem um spinner bem grande Aqui Uma hélice bem larga Esse aqui, ó Master Smith Master Smith 109 Não sei lá como é que conducia Qual o motorzão dele Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ele é em V também Só que é invertido Se as velas estão embaixo E aqui em cima É o cárter Para ouvir a brequinha Então ele vai funcionar Esse sentido aqui Os pistões Ah, esse motor é turbo Olha só Olha só Muito turbo Muito legal Muito legal Aí em cima tem algumas roupas Algumas coisas Mas eu não vou subir lá não Muito grande Aqui tem um quadro aqui Com algumas lembranças Medaço de aviões Algumas medalhas Olha isso aqui Que a galera jogava Acho que em voo Sei lá Muito Então um novo festamento Aqui pequenininho Várias medalhas Cédulas Até um Cacho de fósforo Esse aqui é legal Esse aqui é ok Medalhas de onda Se a medalha do cara está aqui O cara provavelmente já mudou Olha o que eu falei Até a hélice É de De lona O cara fica ali dentro Pedala E gira a hélice ali atrás Essa hélice também é de Revestir de lona Olha só Esse aqui É do correio Aqui ó US Mail 1,19 Ele é um do correio americano Nossa 8,10 Ele é um Pitcairn Pitcairn B-A-C Foi construído em 1927 Olha só que legal Aqui ali embaixo É um Boeing 247 Está aqui ó Boeing 247 Esse aqui Muita gente hein Meu Deus Isso aqui é uma Quinta-feira Eu acho Nem sei que dia que é hoje Mais perdido Ali é um 747 Muito legal Muito legal Vamos para frente Aqui é uma sala Não sei o que tem a ver Com Hollywood aqui Mas Tem uma visãozinha De verdade Esse evento De verdade Um outro ali É uma sala de demonstração Que tem algumas figuras Vamos ver Vamos ver o que a gente vê aqui Vamos só Ó Liquid Coat V-Type Um motor arrefecido A água Nesse avião Motor arrefecido Motor arrefecido A água Motor em V Aí eles cortaram aqui Para mostrar onde que passa a água Para refrigerar os cilindros Legal Aqui é o avião É um Expedio Expedio 13 Smith V Que é o tipo do motor Outro aviãozinho colorido ali Outro avião aqui Tá Todo aberto Para a gente poder ver Como é que era Olha só Que legal Uma metralhadora Na cara Do piloto ali Aqui ó Uma metralhadora O cara vai sentado aqui Já que uma metralha Na cara O motor é atrás A estrutura da asa Toda de madeira Motorzinho Radial Olha só Aqui eu estou mostrando As partes de cabo De comando Banquinho de madeira ali Muito pequenininho Muito pequenininho Esse avião Muito pequeno Lógico Aqui A asa está cortada Aqui né Mas mesmo assim Uma hélice quadripar Interiça Olha o tipo da hélice É uma interiça De madeira Dividida Aqui ó Acho que são bonecos de cera Olha só Caramba Estão ouvindo o barulho? Eles colocaram aqui O som ambiente Do barulho da fábrica Os caras martelando Nossa Muito legal Muito legal Aqui uma senhora trabalhando No entelamento de um avião É tudo entelado Aqui tem um motor Seis cilindros em linha Aqui a máquina de costura Para fazer um entelamento Vamos devagar para vocês verem direito Vamos ver aqui o avião Que é esse aqui Fokker D7 Aqui a parte do motor É fechada com uma grade Aqui mostrando A construção São fitas de madeira Fitas de madeira Esse avião aqui Muito legal Aqui os mecânicos Olha o cara Com o cachimbo na mão Ele Já de cera O mecânico ali Trabalhando no motor Uma hélice bem grande Bipá Aqui umas ferramentas Ali com o cara azul Um pano sujo de graxa Poxa Muito real mesmo Outro avião lá em cima Aqui tem um aquário Bombas que não explodiram Aí tem a foto aqui Do lugar lá E eles trouxeram Tijolo e tal Esbombas que não explodiram Provavelmente eles tiraram A pólvora de dentro Tem um buraco aqui Mas deve ser o tijolo do lugar lá Que teve essa explosão Olha só isso aqui O comando aqui Os cabos de comando Saem provavelmente do pé Ou do manche lá E os cabos vêm por fora Pra entrar na asa Que vocês veem aqui Aqui tem uma fila Pra entrar na cabine do 747 Aqui tem uma turbina com asa Vamos falar a verdade Da NASA Eu tô aqui na entrada Eles colocaram um acabamento Aqui acho que eu vou proteger Mas é parte do avião mesmo Isso aqui Vai ter que ser bem rápido Eu não vou poder perder muito tempo Aqui porque Tinha uma fila Pra poder ver o painel ali Do 747 Vou ter que ser bem rapidinho Aqui O cockpit do 747 Aqui é o alugatório Tem um vidro aqui Pra galera não ficar abrindo a porta Então tem uma Duas Três Quatro cadeiras Parâmetros de motor Panel de brake Panel E eu vou sair Porque a fila está grande Posso ficar muito tempo Com outro ângulo de visão Olha só Vou até tirar uma foto aqui Muito legal aqui Eu não cheguei no museu da TAM Imagino que seja muito legal também Mas é que aqui é misturado Tem muita coisa americana Logicamente Mas é aeroespacial Que não é só aeronaves Tem coisa da NASA também Aqui mais uma lojinha Mais um store Aqui é uma sala Que é mais Exploração de planetas Aqui mais coisa Espacial mesmo Tem umas cabines Assim que você pode interagir Isso aqui é muito profissional Seja um satélite Mas eu não vou perder muito tempo não Tem várias coisas aqui Mas não é tão interessante aqui Aqui tem um balão Olha a minha história aqui Ah, primeiro balão Aqui ó Veículo aéreo Ah não, mas esse aqui não é de verdade Olha a galera ali pequenininha Então é só uma réplica Miniatura Blockhead Sirius Isso aqui Olha só Isso aqui ó Rádio de comunicação Rádio de comunicação ó Aqui é uma chavinha pra fazer A questão do código Mars Isso aqui é tão legal Olha o código Mars operando aqui Olha o código Mars operando aqui Olha só Olha só Olha o de citronela O que será que eles faziam com isso Deve ser remédio que eles levavam Por que será Vamos ver o que que é isso aqui Aí esses aviões aqui que estão nessa sala Eles pousam em porta-aviões Olha só Olha só São aviões São aviões que pousam em porta-aviões São esses aqui, mas esse aqui pôs em porta aviões, mas esse aqui pôs em porta aviões. Então isso aqui provavelmente é a espada do capitão do navio. Olha que legal, hein? Deixa eu ligar aqui, por favor. Vou girar o ambiente aqui. Para quem trabalha com aerobueiro, sabe o que é isso aqui? São os elásticos para fazer o amortecimento da roda. Olha, os dois lados desse avião aqui. O amortecedor é feito com uns elásticos ali, vários. Essa sala aqui é a sala do avião dos irmãos Ryan. São esses caboclinhos. O Tizão está falando ali, deve ser um guia turístico. Então esse aqui é o avião dos irmãos Ryan. Eu acho que é isso. Olha como é que o cara ia, deitado. Então esse aí é o biplano deles. Esse aqui é a sala onde tem a réplica, tamanho original. E tem outras construções. Aqui provavelmente foi elas que fizeram. Aqui, aqui tem... Como se fosse uma pipa. Ali o motorzinho. Motorzinho e através de correntes. Dois correntes aqui. Giram as hélice ali atrás. Olha o cara de sem vergonha ali que quer tirar a vez do Santo Dumont. O cara está falando ali que essa aqui é a hélice. Aqui, olha. Hélice original do avião dos irmãos Ryan. Só que ela está quebrada aqui, olha. De madeira. Mas é a hélice original. Aqui alguns livros. Então aqui em cima tem a parte da frente de uma Apollo. Olha as cadeiras ali, olha. Daí dá para ver o encosto da cadeira dos carros. Está de bom cabeça aqui nesse carro. Isso aqui está toda queimado aqui. Acho que foi na hora de entrar. Quer dizer, toda queimada não. Está velha, né? Eu não sei se está queimado realmente aqui. Tem umas telas aqui para ficar. A galera fica assistindo. Aqui dentro tem um ambiente aqui, olha. Simulando a Apollo 17 na lua. Tem um veículo, olha. Veículo. Só aqui. Não posso ficar muito tempo parado aqui. O veículo que andou. Da Apollo 17 que andou na lua. O traje oficial. Aqui tem algumas coisas. Doce. Algumas coisas que eles levavam para comer, olha. Feijão. Um pãozinho russo, olha. Russian black bread. Macarrozinho, sei lá. E olha só que interessante aqui, olha. Não sei se é. Eu acho que é. O macaquinho ali não. O macaquinho acho que é uma réplicazinha, mas... Olha como que mandaram o coitado. Olha só. Amarrado. E isso aqui, essa parte da nave, é original. Aqui ó. Bateria 6V. Aqui o box eletrônico. Então essa parte aqui é original. Agora o macaco não sei se é um palhado ou é só um bonequinho. Mas só precisa ver o jeito que foi o macaco para a lua. Para a lua, sei lá para onde foi. Preso, coitado ali ó. Deve ter sofrido, sem vergonha. Esse aqui ó. O painel de instrumentos. Do que? Sei lá do que. Vamos ver aqui quantas chaves. Ah, deve ser... Ah, essa sala aqui é da Apollo 17 só. Esse aqui é o painel de... Deixa eu tirar uma foto aqui. Ficou bonito para cá. Aqui, células de combustível. Snap do N7. Não sei o que que é isso. Aqui então é uma... É uma sala da Apollo 17. E aqui... É a base de lançamento ó. Base de lançamento. Base de lançamento. Lógico que aqui é uma... Uma réplica. Aqui está o... Ele chama de... Um dos cinco estágios, né? De... Ele se desacopla. Um dos cinco estágios que se desacopla. E aqui está ele. Um carro muito grande. Muito grande. Essa boca aqui deve ter uns... Cinco metros de largura. E pelo jeito é todo de inox. Essa sala aqui... É uma coisa sobre navegação. Esse carro aqui... Ele é um carro não tripulado. Então... Ali em cima são lasers. E ele... Ele é um carro que... Acho que fez uma navegação. Alguma coisa. Ah... Aqui ó. É... Essa sala é sobre navegação. Então... Esse aqui é um carro que fez algum tipo de viagem e tal. Só... Através desses lasers e... É... GPS, né? Então aqui está alguns... GPS antigos. Nossa. Muita gente voou com esse aqui ó. Com esse aqui. Os primeiros GPS portáteis. Esse E-Tracks aqui ó. 2007. Funcionava muito bem. Muito bem mesmo. Aqui ó. Aqui ó. Uma placa cheia de circuitos integrados. Eu não vou ficar lendo tudo aqui. É muito grande. Preciso de umas quatro horas pra... Pra andar tudo. Mas aqui ó. Aqui ó. Um satélite. Uma parte do satélite. Aqui ó. Um circuito eletrônico. Da parte que controla a navegação. Essa sala aqui é sobre navegação. Aqui mais um. Um armário aqui elétrico. Isso aqui ó. Isso aqui provavelmente é mais um... Deixa eu ver aqui ó. Esse tema de... Ah! Aqui ó. Exatamente ó. É um giroscópio. Um giroscópio. Essa parte aqui ó. Ela se movimenta assim. Pra poder... Sentir... Sentir a... Mudança de atitude. Você sabe que... É tudo sobre a navegação. É uma animação. É um... Assimulador de... Um controle de navegação. Pra você interagir... Aqui tem um... aqui também, top, meio sem graça, sinceramente, sistema de navegação, aqui ó, aqui tem um, esqueci o nome desse negócio aqui, que você, ó, tem até os procedimentos ali, você lê, aí tem as estrelas ali, ó, as luzinhas, pra você, ó, pra você aprender a navegar através das estrelas, ó, que legal, ó, um cestante, um cestante aqui, ó, como usar um cestante. Pessoal, deixa eu tirar meu carregador aqui, faltou muita coisa, passei muito rápido, porque é muito grande, ó, diminuição. Então, o que eu pude mostrar pra vocês aqui foi isso, espero que tenham gostado, cliquem no joinha pra dar um incentivo aí pro canal, ajudem a divulgar, e é isso aí, Museu Aeroespacial de Washington, Washington, Faculdade dos Estados Unidos, beleza? Um abraço a todos, desculpem a demora, desculpem a qualidade ruim do vídeo aí, mas foi de coração. Valeu, tamo junto, falou!